Por aqui, desculpem o meu cabelo, eu acabei de lavar o meu cabelo, tá? E eu vou secar, mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês E se eu fosse secar, gente, não ia dar tempo, tipo, eu tenho que buscar a Júlia já já E eu aproveitei o tempinho que eu tenho pra mostrar pra vocês rapidinho Tipo, só deu, passei uma base na cara, tipo esse batom roxo aqui e pronto, tá? Então, gente, pra começar, como o ditado, o ditado, gente, como o título já diz Tipo, é os melhores achados que eu achei na minha vida, tipo, de bazar ou de brechó Esses aqui eu comprei no mesmo lugar que eu comprei a sapatilha de balé da Júlia Que eu paguei 50 centavos, todas as peças, 1 real, tá? Como eu falei pra vocês, tipo, eu tenho muita vontade de montar um mini brechózinho Tipo, lá na partezinha do balcãozinho do meu salão, que eu não uso, só enche de tranqueira, tá? E eu quero montar lá, já tem uma caixa de ovos grande, tá? Bem grande, cheia de roupa já E o dia que vocês quiserem, tipo, deixa aí nos comentários, tipo, dependendo Se tiver mais ou menos assim, uns 30 likezinho Eu venho com o vídeo mostrando tudo que eu já tenho pra começar o meu brechó, tá bom? Pra começar, as peças que eu comprei, que é pro meu brechó Eu não comprei pra mim, eu comprei pro brechó mesmo A última peça, a melhor peça que eu achei, eu vou deixar por último Então, se você quiser saber, você assiste o vídeo todinho E já peço pra deixar o like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá bom? Pra ajudar a pessoinha aqui, tá bom? Então, gente, pra começar, primeiro achado que eu achei que eu paguei 1 real Eu comprei pra Júlia, não foi pro brechó, foi pra Júlia, tá? Foi esse casaco aqui, ó Ó Pra quem pergunta se eu compro coisa pros meus filhos Sim, 1 real 1 realzinho, ó E ele está em perfeito estado Tipo, ó Maravilhoso Tá? O frio está chegando e eu falei que eu queria comprar roupa de frio pras crianças Eu vou lá amanhã, hoje é quinta-feira Amanhã, sexta-feira, eu já vou lá de novo Tá bom? Essa foi a primeira peça A segunda peça foi essa daqui Todas as peças já estão lavadas, gente Tem uma semana que eu comprei Eu comprei sexta-feira passada Eu já lavei, ó Essa daqui, ó É uma blusa, ó Vendo, ó Ela é daquelas, tipo, que tem aquela costura lateral E, tipo, fica bem caidona, assim Ela é dessa marca aqui, ó Número 40, tá? Como eu falei pra vocês Eu não comprei pra mim Comprei, tipo, pra colocar no meu brechó Tá? Eu comprei algumas peças, tipo, bem grandes, né? Tipo, que eu achei que estava em perfeito estado Tipo, lindas, maravilhosas mesmo A outra peça é essa camisa aqui, ó Ela é listrada, com transparência, ó Bem transparente De manga curta, que você tem a opção de prender Aqui, ó Assim, ó Ela tem esse detalhe aqui, ó Na gola dela, ó Tá ali da gola E tem bolsinho também, gente, ó Tem bolsinho aqui Ó Tá? Foi um real Então, como eu falei Todas estão lavadas Passadas Né? Porque, assim, tipo, eu quero montar o brechó Mas, tipo, eu não quero montar o brechó Tipo, sujo Eu quero lavar todas as peças, né? Porque eu acho que a gente gosta de ir num lugar Tipo, vai ser o brechó E comprar alguma peça que esteja limpa, né? Então A outra peça é essa daqui, ó Eu não sei É tipo um estilo Um pouquinho mais comprido Que um cropped Ó Ela tem essa gola aqui, ó Brilhante, ó Tá? Ela tem, tipo, uns elásticozinhos aqui atrás, gente, ó Uma parte de elástico aqui, ó Ela é bem curtinha Ó Tá? E ela foi um real A outra peça é, tipo, uma blusa Tipo, simples, normal Ela é preta também Bem grande, ó Ela tem esses desenhinhos Não é desenho É como se fosse uns adesivozinhos Tipo, de tecido Que você passa o ferro e cola, ó Assim, ó Ela tem essa abertura aqui na lateral É como se fosse, tipo, uma lã Alguma coisa assim, gente Não sei explicar Assim Foi um real também Ela está lavada A outra peça foi esse vestido aqui, ó Tipo, ele é Tomara que caia Tomara que caia aqui Ele tem esse ferro aqui, ó Tipo, os ferrinhos aqui Pra usar como sujeito Tipo, Tomara que caia, sem alça Aí ele tem a cintura marcada aqui, gente Ó, tem como se fosse, tipo, um cinto Só que não é cinto E, ó Tá? As costas dele é assim Como eu falei Foi um real A outra peça, gente Essa, tipo, é uma blusa, gente Sabe? Tipo, parece, tipo, autocostura Sei lá como que é Ela é dessa A marca Não sei o que que é isso, não, gente Alguma coisa Só tem isso aqui, ó P Só E ela é assim Deixa eu olhar Tipo, quando ela dá Não estica, não Dá a impressão que estica Mas não, ó Ela é assim, ó Pra vocês verem mais ou menos A manga dela é assim Atrás ela tem esse detalhezinho Desse botãozinho, ó Ela é mais larga na lateral Na cintura, ó Sabe? Tipo, uma bata de Sei lá Mas é muito linda Ela não é branca É tipo creme Sabe? Tipo, sei lá Mas ela é muito linda Eu adoro blusa Adoro, adoro, adoro Mas o intuito no momento Não é esse, né Desculpa aí, gente Meu celular despertou, né E a última peça Tipo, que eu falei pra vocês Que é a melhor de todas Eu até comentei com vocês No vídeo que eu fiz Pra comprar A A Sapatilha da Júlia O que que aconteceu Eu vi essa sandália, gente Tipo, eu achei que ela era uns 10 reais Só que não É tudo real Tudo real Tipo assim As peças de criança 50 centavos Tem bilateria Tem tudo Sabe? Tipo, tem um colar lá Se amanhã eu for Eu tiver E se tiver ainda Eu vou comprar Pra me colocar no brechó Tá? Então, pra Tipo, a última peça Espero que vocês gostem mesmo Gente, é a última peça Maravilhosa Pena que ela é muito alta Muito alta mesmo Tipo, eu coloco Eu fico bem na ponta do pé Tipo assim Se eu andar com isso Eu quebro o meu pescoço Né? Essa sandália, gente Olha Essa Sandália Tipo Maravilhosa Mesmo 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 Ela é dessa marca Aqui, ó Ela tá Novinha Aqui é como se fosse palha Gente, ó Palha Ó Aqui tá sujo, gente Mas se olhar aqui, ó Ela mal foi usada Mal foi usada Mesmo Eu fiquei comprando Imagino que ela era tão alta Sabe? Tipo, ó Ela tem como se fosse um nó Aqui, ó Ela é maravilhosa Gente, ó De verdade, ó Eu cheguei lá Ela estava lá Nossa, tá me esperando Eu comprei Um real Um real Tipo, a hora que a mulher falou Eu não acreditei Falei, eu vou guardar logo Pegar logo As que alguém Pegue, né? Aqui, gente, ó Não foi Parece que não foi nem usado Ó Tá novinho os buraquinhos, ó Das duas, ó Tá? Então, esses daqui, gente Esse daqui, principalmente Tipo, foi o meu melhor achado Tá? E esses daqui Foi os melhores achados Tipo As três camisas que eu achei Tipo, essa daqui, gente Ó O que que acontece? Ela está intacta Novinha essa daqui, ó Ela tem a transparência aqui E aqui é como se fosse seda Sabe? Aqui, de ficar no cabide Lá Ela fez um furinho aqui, ó Furinho de nada Que no dia que estava no cabide Aparecia bem mais, ó Tipo, um furinho De nada Ela nem aparece mais Talvez eu nem Costumize ela Eu acho que não vai focar, gente Mas, ó Tipo, ela fez um furinho De nada aqui Do cabide, sabe? Então, eu estou pensando Em pegar algumas pérolas Deixa aí nos comentários, gente Pegar pérolas E colocar nesse buraquinho Uma aqui, uma aqui Uma aqui, uma aqui Tipo, dar a volta Na gola, tá? Costurada Não colada Tá? Aí deixa aí nos comentários Dependendo de quantos comentários Tiverem Tiver Aí eu faço isso Tá bom? Então é isso, gente Beijo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu mostre O que é que eu vou começar As roupas que eu já tenho Para começar Tá bom? E o que vocês acharam Se tiver 30 likes Eu venho com um vídeo De mostrando O que que eu vou começar A vender no meu brechão Tá bom? Beijo Tchau E até o próximo vídeo Que vai ser Logo, logo Tchau, tchau Tchau